Ai ué Oh mamá, tô a falar que um dia eu vou voltar Oh papá, tô a falar que um dia eu vou voltar Ali de onde vim assim, olha por favor tem mim A troca vai conseguir, que Deus nos ajuda aqui Vamos na fé, vamos na fé, vamos na fé Vamos na fé, vamos na fé Minha mãe falou, meu filho, pare, não me transar Essas companhias um dia vão te deixar Aguentei babulo, na cadeia eu vi parar Agora tô perdido, não sei quem vai me tirar Aqui nesse meia, tô a faça mal Dormir a catar na lasca que não tá chegando Velho peço em ti, estou a refletir Tudo que falavas agora tô a sentir Oh mamá, tô a falar que um dia eu vou voltar Tiro mesmo, oh papá, tô a falar que um dia eu vou voltar Ali de onde vim assim, olha por favor tem mim A troca vai conseguir, que Deus nos ajuda aqui Vamos na fé, vamos na fé 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 Muitas maldades nas ruas, não sei quem me incriminou desse jeito Há meses que eu já não vejo a crua E aqui ninguém é amigo do tempo Velha nem sempre traz farinha Aqui dentro é só confundição Tirei o assunto das vizinhas No bairro é só já perturbação Aqui muita gente se devora Os fracos na pete são devorados Um gajo só quer sair fora Mas é impossível sem advogados Aprendi a lutar no penal E com esses cientes eu adorizada Ou você morre na barra Ou os camapautes comem com batata Hoje não sei o que eu roubei, não sei o poder de mim Mandaste prender Senhor, Felipe, estás feliz? Vou morrer aqui na fé Oh mamá, dá pra lá que eu venho Oh papá, dá pra lá que eu venho Eu venho pra voltar Ali de onde vim assim Toda culpa vai ter mim A troca vai conseguir Que Deus nos ajuda aqui Vamos na fé 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 Hoje me enxeram Lindo, vem se quer dizer Todo mundo tem no preço A vida dá retrocesso Bateram, prenderam, fiquem tão felizes É uma vez que casa pra todo infeliz Só se Deus não refleste Vou tomar no março Minha alma tá feliz As investidoras foram Que Deus te dá o melhor Aê, 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 aê